Música Além de Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Lula, há outras três forças importantes na disputa presidencial. Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT e Marina Silva, do partido Rede Sustentabilidade. As chances desses três, Ciro, Marina e Alckmin, ainda é muito incerta. É claro que no caso de Geraldo Alckmin é necessário dizer que ele é o candidato considerado o preferido pelo establishment brasileiro. Muitas empresas grandes no Brasil estão apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin. Ele é tido como um candidato de centro, embora tenha o apoio também de muitos partidos de direita, mas é um político tradicional de São Paulo que terá o maior tempo no que no Brasil se chama horário eleitoral para propaganda dos partidos políticos durante a eleição. Alckmin deve ter, quando começar a propaganda eleitoral, por conta das suas alianças, 50% dos minutos que os partidos recebem para fazer sua propaganda. Portanto, terá um grande poder midiático durante o processo eleitoral até o dia 7 de outubro e tem um grupo grande de partidos que o apoiam formalmente. Resta saber se Geraldo Alckmin conseguirá transformar todo esse apoio formal, toda essa propaganda de televisão em votos efetivos nas urnas. O Brasil já tem exemplos dos dois lados. Teve político muito desconhecido que, com o tempo de TV na propaganda, conseguiu ganhar votos e foi o vencedor. E teve também um caso notório, em 1989, na primeira eleição presidencial pós-ditadura, um político muito importante chamado Ulisses Guimarães, do MDB, na época chamava-se PMDB, o partido, que teve o maior tempo de TV, a campanha mais rica de todas e terminou apenas com 4% nas urnas. Portanto, o Alckmin tem que ainda conseguir revigorar sua imagem perante o eleitor e provar que não é apenas mais do mesmo, mais um político tradicional, que é o que tem sido rejeitado pela maioria dos brasileiros, pelo menos até agora. O caso de Ciro Gomes e Marina Silva é justamente o oposto. Eles se apresentam como novos, mas não tem tempo de TV, tem dificuldade para obter recursos e não tem nenhum apoio quase de partidos relevantes às suas candidaturas. Portanto, terão grandes dificuldades para se viabilizarem até o dia da eleição.